Poxa, tem promoção de buceta aqui no baile, hein? Buceta 199, lembrando, lembrando que por mim eu tô apenas 599, o boquete Pai novinha, tu tá louca, ai, 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 novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa, mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rula, vem na rula, vai na rula, vai na rula, vai na rula, vai na rula, vem na rula No final, tu toma leite na boca, vai na rula, vai na rula, vem na rula No final, tu toma leite na boca, tô legal, tô de boa, tô legal, tô de boa Pai novinha, tu tá louca, pai, 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 novinha, tu tá louca Tô legal, tô de boa, tô legal, tô de boa Pai novinha, tu tá louca, pai, 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 novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa, mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rula, 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 vai na rula No final, tu toma leite na boca, vai na rula, vai na rula, vai na rula No final tu toma leite na boca Tô legal, tô de boa Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Vai novinha, tu tá louca Robert, Robert Pois lança, tomar no cu nessa porra